Eu faço nas mãos do oleiro Quebra a minha vida E faz-a de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Faz-te o meu querer Senhor amado Tu és o oleiro Este barro Quebra a minha vida E faz-a de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Eu quero ser Um vaso novo Eu quero ser Um vaso novo